Olá, gente! Num mundo com tantas ideias, olha, é essencial criar uma cultura de inovação. Por isso, há mais ou menos um ano, Moulin La Salle Canoas conta com uma assessoria de inovação que veio para ajudar a implementar esses hábitos aqui. Para falar mais sobre esse tema, está hoje comigo o assessor de inovação, o professor doutor Daniel Sperb. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, professor, o senhor sempre comenta nas nossas conversas a respeito desses temas que é importante que as ideias inovadoras não sejam ocasionais e isoladas, mas que exista uma cultura de produção dessas ideias inovadoras. Como que isso é possível? Falar um pouquinho mais desse tema. Perfeito. O ideal é que a nossa cultura seja impactada por meio de padrões comportamentais criativos. Dessa forma, a gente consegue gerar rotinas de inovação. A partir do momento que a gente internaliza esses conceitos e consegue praticá-los, a gente consegue tangibilizar por meio de qualquer tipo de pessoa, de stakeholder, enfim, de profissionais envolvidos conosco, nós mesmos no âmbito interno, e conseguimos impactar processos, gerando produtos, gerando serviços, sempre com base no usuário, naquilo que é melhor para o nosso cliente, para o nosso aluno, para os nossos parceiros de negócio. E aí a inovação começa a emergir a partir do momento que a gente ordena os processos para isso. Me fala um pouco mais sobre que projetos o senhor já percebe a influência da assessoria de inovação aqui internamente. Perfeito. Nós tivemos o primeiro grande projeto que nós tivemos foi o reposicionamento estratégico institucional, que ele trabalhou com conceitos relacionados a design e impactou processos. Nesse sentido, as áreas foram criadas. O que hoje nós conhecemos como áreas estratégicas, que outras instituições chamam de centros, institutos, escolas, elas não só reorganizaram o portfólio de cursos, mas também o portfólio de projetos. Porque a partir do momento que nós olhamos o mesmo objeto, com diferentes óticas, de diferentes áreas do conhecimento, nós conseguimos gerar aquilo que lá para o aluno a gente chama de aprendizagem significativa. Aquela aula que ele nunca esquece, aquele projeto em que ele leva para o resto da vida dele. E isso impactando a sociedade a qual a gente está inserida. Então, além do reposicionamento estratégico, ele desencadeou muitos outros projetos. A gente pode estar citando, além do âmbito da gestão, que impactou drasticamente a forma como nós entendemos através das infografias, da gestão visual, gestão à vista, um conceito que é já conhecido no mundo inteiro. Nós também conseguimos tangibilizar outros projetos, como parcerias externas com o Veloparque e acelerar projetos que eram antes incipientes na área automotiva. Conseguimos também, no âmbito da saúde, materializar projetos como as clínicas integradas, que também eram muito vinculadas a curso A ou B. Então, as clínicas integradas eram conhecidas como as clínicas integradas da fisioterapia. Hoje, a nutrição, a psicologia, são cursos que estão lá dentro, além dos cursos da tecnologia. Então, a gente tem hoje saúde, tecnologia, educação, negócios, trabalhando de maneira articulada. Por quê? Porque temos projetos que permitem que todas as áreas possam contribuir. E como que eles contribuem? Com a nossa sala de aula, com os nossos projetos de extensão, com os nossos cursos de graduação, pós-graduação. A gente consegue conferir uma unidade para o aprendizado. Um dos conceitos que é bastante utilizado pela assessoria de inovação é o conceito do design thinking, mas muita gente não sabe do que se trata. Queria que o senhor explicasse um pouco mais desse conceito e me contasse sobre esses workshops, essas oficinas que estão acontecendo com os nossos colaboradores, exatamente para desmistificar esse tema. Perfeito. O design thinking é uma ferramenta, ele é considerado uma metodologia de pensamento focado em design, que consiste em identificar o mindset, o modelo mental dos profissionais da área do design, da área da criatividade, e como que eles resolvem problemas complexos. Existem metodologias específicas para resolução de problemas. O que nós fizemos aqui dentro, com essa metodologia, é disseminá-la em todos os âmbitos. Então nós impactamos a nossa gestão por meio de ferramentas de design. Nós organizamos os nossos processos, nos reorganizamos estrategicamente, por meio do reposicionamento estratégico institucional. Nós conferimos as áreas, conferimos projetos e faltava uma parte, faltava a gente dar escala para isso. Como é que a gente consegue repetir essa mágica diversas vezes e por meio de diversas frentes também, com educação criativa, educando criativamente, ensinando ferramentas de inovação. Então os workshops vieram para nivelar o conhecimento em educação criativa, que eu chamo de letramento criativo, porque existe uma diferença entre ser alfabetizado e ser letrado. Então letramento criativo é algo mais profundo, é algo mais relacionado a dominar essas técnicas criativas e torná-las automáticas para resolução de problemas. E muitos problemas a partir daí, muitas vezes simples, inovações incrementais, começam a acontecer de diversos pontos da instituição. Bom, professor, nós falamos até agora de todas essas metodologias aplicadas aqui internamente, e isso tem um valor muito grande, mas 2017 vai ser um ano que a assessoria de inovação também quer focar no público externo, focar em parcerias externas aqui para o Unilassalle. Perfeito. O grande diferencial, quando a gente trabalha com design, com ferramentas para inovação, reside num conceito de geração de valor. A partir do momento que a gente começa a gerar valor, a gente começa a entender um pouco dessa sequência lógica que começa com o design, que motiva a inovação, a inovação dá poder para a marca, a marca promove fidelidade e fidelidade no mundo corporativo sustenta lucro, no nosso caso, confeccionais, resultados. Então, nesse sentido, nós conseguimos gerar valor interno com os nossos projetos, com aquilo que é de melhor nos nossos talentos, e conseguimos gerar um portfólio interessante. Com esse portfólio gerado, temos condições de sair daqui, procurar parcerias externas, nos mostrar um pouco mais e consolidar essa universidade que está nascendo agora e com tanta fome pelo novo, com tanta vontade de inovar, e não só vontade, com muitos projetos já que nós chamamos catalisadores de valor justamente por isso, porque eles são alavancas para a geração do valor. Aquilo que só nós temos, aquele DNA da instituição, que é difícil de copiar pelas outras instituições, que é um conceito muito bem-vindo no mundo corporativo, de vantagem competitiva, diferencial competitivo, aquilo que é difícil do outro copiar. Então, o que seria mais difícil dos outros copiar do que não usufruir dos talentos que nós temos na casa? Então, a educação criativa impacta muito nesse sentido, traz à tona o que há de melhor de cada um. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei com o nosso assessor de inovação, o professor doutor Daniel Sperbe, que nos falou um pouco mais sobre esse trabalho da assessoria de inovação aqui dentro do NILASALI. Muitas dessas práticas a gente já conhece, já estão no nosso dia a dia. Eu agradeço o senhor pela presença. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Até a próxima, gente.